São muralhas, repletas de história, que uma vez ao ano ganham vida e convidam os visitantes a deambular pela história deste burgo sobranceiro ao Val de Ribacoa. Estamos em Surtalha, no Conselho do Sabugal, a aldeia histórica que por estes dias promoveu mais uma edição do Muralhas com História, evento que desde 2011 tem levado mulheres a descobrir e a redescobrir os predicados deste recanto do Conselho Reiano. É uma feira que eu já conheço há muitos anos e venho com regularidade. O que é que está a achar da edição deste ano? Não cheguei há muito tempo, mas estou a achar-me muito animada. Está muito movimento, tem boa animação e estou a gostar do que estou a ver até agora. Primeira vez cá? Sim, aqui é. Primeiras impressões? Está muito giro, há muita gente, acho que há muita diversidade a nível artesanal, acho que está uma feira muito engraçada. Venho de Castelo Branco e foi através do familiar, aconselhou-nos a vir visitar e realmente valeu a pena. Expectativas superadas? Sim, está muito giro, muito bem organizada. Venho daqui de uma terra vizinha ao lado, de Bendada. Aldeia cultural? Aldeia cultural, sim, sim. O Conselho de Sabogal tem muito mundo que visitar. Espetacular, um sítio mesmo fantástico. O público também gosto, acho que está tudo bonito, muito bom mesmo. Vontade de regressar? Com certeza, se me aceitarem volta, de certeza. Sou do Conselho de Sabogal, venho aqui muito. Sim, gosto muito desta aldeia, é um espetáculo. É sempre muito bonita, é sempre muito bom vir aqui. O domingo, e isso, as pessoas são, conheço praticamente as pessoas, as pessoas são muito simpáticas, são pessoas muito acolhedoras, temos cá grandes amigos. E é das aldeias, que já conheço muitas aldeias, como Monsanto, Marial, vejo isto tudo, mas para mim esta é a que tem mais encanto. Tem este tipo de aldeias, que por si são aldeias históricas, que durante o ano têm pouca afluência de pessoas, e acho que este tipo de eventos promove em larga escala, não só a nível nacional, mas também estende-se até a Espanha, e é bom, é bom para o interior. Acho que está tão original que estou a gostar bastante, tudo me está a surpreender. Este evento já se tornou um evento que as pessoas guardam na memória e fazem questão de todos os anos voltar. E cada vez mais temos gente de todos os lados do país, inclusive é do estrangeiro, que muito nos agrada, nomeadamente muitos espanhóis. É isso que nós pretendemos, é que realmente a nossa aldeia histórica se promova e se divulgue, não só, portanto, todo este património, como diz, porque nós estamos aqui, estamos num museu ao vivo, e estas pedras falam por si, mas claro, com um evento de época, desta natureza, com tanta gente, nós estamos simultaneamente a promover todo este nosso património, desta belíssima aldeia histórica. Queremos continuar a preservar, queremos continuar a divulgar, queremos continuar a fazer com que cada vez mais visitantes venham até nós. Nesta edição tal como na de 2015, cada visitante foi desafiado a uma cruzada pelo núcleo amuralhado com a entrega deste passaporta. É um cartão que é distribuído às entradas da aldeia, em todas as entradas, e que leva os visitantes a seis locais específicos que nós implementamos, com seis carimbos com marcas de canteiro existentes em sortelha. Os visitantes colocam esse carimbo e, quando preenchido na sua totalidade, dirigem-se à nossa barraquinha da organização e é conferido um número, uma vez que eles são numerados este ano, de 1 a 7 mil, e verificamos qual o prémio que lhes foi atribuído. Com este passaporte conseguimos várias coisas. Primeiro, contabilizar o número de pessoas que entram e que nos visitam e, ao mesmo tempo, inquirímos-los de uma forma muito breve, sobretudo, portanto, na questão de saber de onde vêm e como souberam do evento e como o classificam de uma maneira geral. Nesta sexta edição, os visitantes voltaram a ser transportados para o cotidiano da Idade Média. Este ano estamos a representar D. Dinis, estamos a representar os finais do século XIII e o princípio do século XIV. Estamos a representar uma época de bastante importância para esta região do país, visto que grande parte da zona norte do Conselho de São Bugal foi recuperada por D. Dinis para o Reino de Portugal. E, então, durante estes dias temos celebrado o El Rey, temos celebrado o Reino, com vários espetáculos, entre fogo, malabarismo, recriações históricas, torneios a cavalo, um pouco todo o imaginário que povoou precisamente esse período histórico e que está também dentro da ideia das pessoas e daquilo que as pessoas vêm à procura do que deve ser uma festa da história e uma festa deste período medieval. Uma festa da história que também teve o cunho do grupo Anel de Pedra, criado este ano no Conselho Reiano. O projeto da CLDS mais de São Bugal, da Câmara Municipal de São Bugal, a convite do Sr. Presidente António dos Santos Fobal. Estou com 32 pessoas, 33, para fazer um grupo de animação no preceito de São Bugal. Desde os 6 anos até aos 79, temos um grupo de dança para animar com os grupos de dança medieval que estão aqui. Fizemos pequeninos intervenções da peça que vamos fazer logo à noite, que é Provas e Trovas da D. Isabel de Aragão. Balanço positivo? Muito positivo. O transporte esteve mais uma vez assegurado, gratuitamente, entre o Sabugal e a Aldeia Histórica, com o serviço permanente de autocarro. Garantimos porque, como percebe, as ruas são muito estreitas, chegar até cá acima, se permitíssemos isso, era muito complicado. Portanto, temos parqueamentos nas entradas da aldeia e depois temos sempre assegurado o transporte de autocarro, desde os parques até às entradas da muralha, para que as pessoas possam vir calmamente e não terem que se preocupar com subidas ou descidas, como se sabe, são muito íngremes e, portanto, não seria nada confortável. Figurantes, trabalhadores, ultrapassemos certamente a centena de pessoas, portanto, é muito esforço envolvido, são muitas pessoas com muita vontade e creio que também à força do público que ontem se notou que foi crescente face a edições anteriores, também se reflete e também justifica o esforço de cada um e o gosto que nós temos também de aqui estar e de participar. Até São Pedro ajudou nesta edição. Exatamente, este ano tivemos uma edição seca, até o lavar-te-feira de Sé Vindima, mas tudo promete que São Pedro vai continuar do nosso lado a celebrar a história aqui em Surtelha. A par das teatralizações e da animação temática, esta incursão à Idade Média, contextualizada entre o século XIII e o século XV, foi complementada com o mercado de época, tabernas e ofícios ao vivo. Muralhas com História é um evento temático promovido desde 2011 pela Câmara Municipal do Sao Paulo. Muralhas com História Muralhas com História Muralhas com História